Eu vou levar o peito pra tu, velho Ah, mas tu peito e quer os outros tem uma vergonha Ai tu mandou com o peito, mano Ai tu mandou com o peito e o peito Peito O peito não vai levantar na verdade O Marcelo briga até pelo peito, velho Que vergonha, Marcelo Peito 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 Pai É doida Cala a boca Uh Porra, ela morre, caralho Olha o que esse cara tá fazendo com o conteado Esse menino tá fazendo com o conteado Coitado Pera, pera Acende que ele vai ser agora que ele vai sepancar o menino Ai que mantu Vai, eu digo que não assim Vai fazer com o conteado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá filmando Tá filmando Obrigado.